salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso timer de máquina feito aqui com o arduino a segunda versão aqui time de máquina tem um tempo de cinco segundos que eu deixei ele no display pra gente testar beleza se eu pressionar agora o botãozinho de start ele começa a contar tá contando aí quando finaliza a mensagem ali de terminado beleza agora eu posso pressionar novamente ele conta outra vez e jóia jóia tá funcionando aí beleza se eu pressionar pra setar ele faz a configuração só que a gente precisa fazer a configuração ainda nós deixamos tudo preparado primeira coisa que eu vou fazer é trocar o pino no relé que é o pino 13 onde eu coloquei 3 beleza então vamos continuar aqui eu já estou chamando o reset então vamos acionar aqui o nosso relé na verdade é que eu vou estar desligando toda vez que resetar o relé desarma se não tava desarmado agora tá beleza a gente utiliza ele para ligar uma máquina ligar um motor ligar o que a pessoa precisar né um solenoide de ar etc eu deixei ele aqui como low como desligado e na hora que o cont for ativado a gente arma o relé eu posso fazer ao contrário ao invés de armar eu desarmo né eu ligo uma máquina quando der o tempo desligo a máquina é só trocar o ride pelo low desligo belezinha deixei aqui o relé ligado quando acabar o tempo ele desliga pode ser outros tipos de máquina como aquelas máquinas de estampa de camiseta etc vamos testar aqui para ver contando ao relé armou quando acaba o tempo o tempo ele desarma belezinha e a gente pode inverter aqui também ao invés de ligar por aqui eu deixo ele ligado e do outro lado ele desliga isso aqui é fácil ok bom posso continuar contando aqui ele arma o relé novamente e acaba o tempo ele desarma belezinha então vamos fazer a configuração agora aqui no set timer aqui embaixo nós vamos continuar se caso eu pressionar o botãozinho set timer a chavinha é verdadeira eu posso pressionar eu vou estar trocando de modo modo mais mais se ele for maior que 2 ele volta a ser 0 só conta até 2 ok é 0 1 e 2 é o modo minutos segundos e horas o último modo é pra gente configurar aqui eu vou reposicionar o cursor lá em cima para mim escrever uma mensagem e ainda vou ver que mensagem eu vou por se caso ele for menor que 3 são os modos de definir tempo então aqui eu definir tempo caso não caso seja maior que 3 maior ou igual vai ser iniciar contagem eu vou sair da configuração já saio já trocando a mensagem belezinha joia eu vou colocar aqui caso não seja pressionado set timers caso seja o start start up e o meu ff for igual a 1 ou seja na hora que der um toque eu quero que ele conte ou se eu estiver segurando o botão ele vai contar até 10 daí ele começa a disparar belezinha então a gente vai ter os dois modos um valor por toque ou quando eu segurar o botão então aqui vai ser o seguinte se caso o modo for zero eu tô mexendo nos segundos e os segundos forem menor que 59 não chegou no máximo ainda não chegou no máximo ainda não chegou no máximo ainda eu vou estar adicionando segundos segundo mais mais belezinha fazer o mesmo aqui pra todos se o modo for 1 eu vou estar mexendo nos minutos se eles forem menor que 59 minutos mais mais mesma coisa aqui pra hora só que a hora vai até 99 ok é o máximo que o nosso contador vai fazer aí é bastante tempo e é o modo 2 se o modo for igual a 2 horas mais mais agora é fácil eu só copio tudo colo aqui e inverto ao invés de eu pressionar o up eu vou pressionar o stop down que é o pra baixo né são duas funções ou eu paro ou eu desço a contagem os fs é a mesma coisa não precisa mexer aqui ao contrário se os segundos forem menor que zero segundos menos menos mesma coisa pros minutos a mesma coisa pras horas ok trocar aqui pra menos 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 vamos jóia jóia é isso aí vamos continuar aqui eu preciso verificar minha trava se o botão estiver sendo pressionado ele tá travado pra mim não ficar disparando na hora de trocar de modos ok vou colocar um delayzinho pra não ficar muito rápido vou colocar 40 mil segundos esse delayzinho pode mudar no arduino real o arduino real ele é mais rápido que o simulador então a gente coloca mais 20 100 milissegundos o tanto que precisar aí bom agora que eu configurei que eu dei os valores certos eu tenho que repassar esses valores para os meus dígitos agora hora igual a variável horas m igual a variável minutos e s igual a variável segundos ok e é isso aí finalizado aqui vamos testar pra gente ver belezinha ok timer de máquina o tempo ali de 5 milissegundos agora se eu definir o tempo eu já posso configurar se eu aumentar ele vai aumentando de 1 em 1 abaixando de 1 em 1 se eu segurar ele dispara pra ir mais rápido ok ó vou segurar já é a jóia ele vai contar até 59 dali ele para beleza agora eu vou trocar pro do meio pros minutos a mesma coisa se eu segurar eu disparo se eu der um toquinho eu vou de 1 em 1 bacana né isso aqui já existia nos rádio relógios antigos só pensar na lógica vou trocar pro próximo que é as horas dá pra ver que a gente não sabe em que dígito a gente tá né a gente vai ter que ativar o blink a gente já fez várias vezes o sistema vamos fazer de novo de um jeito diferente aqui as horas conta até 99 daí ela para belezinha deixa eu voltar se eu pressionar o set eu saio da configuração e vai pra iniciar a contagem apertando o start ele começa a contar novamente ó vamos esperar pra ver se vai dar zero eu tô brincando né isso aqui vai levar vários dias aí tem que fazer as contas beleza beleza vamos fazer o blink agora o nosso blink aqui ele já tá ativado na hora que você chama o timer então a gente vai vir aqui na função do timer vamos criar uma variável nova vai ser o tempo do blink a velocidade que ele vai piscar estática de tipo inteiro chamar de dblink ok só é zero na primeira vez jóia aqui embaixo eu vou ter a opção de contar o nosso blink então else if se caso o conte não for verdadeiro eu não estou fazendo a contagem então eu tô fazendo a configuração então eu tenho que verificar se o blink é verdadeiro tá ativado o nosso pisca pisca e aqui eu vou fazer a contagem se o time blink mais mais ele for igual a 20 ele vai contar só até 20 ele volta a ser zero beleza vai contar até 20 volta a ser zero etc esse é o nosso contador caso não eu vou manter ele em zero pra não ficar contando pra ele manter o display ligado ok a gente tá no no timer normal jóia então agora a gente vai ter que alterar os dígitos pra fazer eles piscar quando eu tiver no modo 2 eu tô mexendo nas horas eu vou fazer os dígitos da hora piscarem então time blink se ele for maior que 9 ele vai contar até 20 como zero também conta então vai ser até 9 aceso menor que 9 apagado então quando ele for maior que 9 eu vou exibir o display vazio ok também vou colocar os dois pontos beleza eu tô narrando o vídeo agora que eu vi que eu podia ter colocado os dois pontos no mesmo print agora é tarde bom se caso for maior que 9 vai exibir o display vazio se caso for menor vai exibir os números das horas ok vou fazer o mesmo pros minutos é só copiar aqui e repetir eu troco de modo 2 pra modo 1 o resto da igual fazer o mesmo também pros segundos ao invés de modo 1 agora é o modo 0 o resto é igual quer dizer igual não porque eu não preciso dois pontos na hora dos segundos deixa eu remover aqui os dois pontos e é isso aí vamos fazer um teste pra gente ver belezinha tá piscando aqui quando eu mexo na configuração ele para de piscar se eu segurar ele conta mais rápido jóia jóia tanto segundos quanto os minutos e quanto as horas vamos testar aqui pra gente ver ver se o contador tá mexendo ele tá contando o relay acionou agora não vai acionar tem que dar 59 bacana só que parece que ao invés de 59 ele tá mostrando 58 direto deixa eu testar de novo pra ter certeza vamos olhar 5 4 3 2 1 0 é ele tá contando 59 mas tá exibindo 0 0 vamos ver o que tá errado aqui ah tá faltando quando eu não tiver segundos quando eu não tiver minutos eu tiro uma hora eu passo minutos pra 59 eu tenho que passar os segundos também pra 59 é isso bom mas acho que isso aqui não vai dar certo porque quando ele der 59 ele vai tirar 1 vai pra 58 então eu vou ter que mudar a ordem de algumas coisas vamos pensar aqui ah sim esse menos menos tá no lugar errado eu vou colocar o timer aqui em cima embaixo do relé e aqui embaixo se caso não acabou a hora não acabou os minutos e não acabou os segundos aí sim eu vou tá tirando um dos nossos segundos eu ainda tenho tempo ok acho que agora a ordem tá correta armou o relé esperou o primeiro segundo aí verifica se acabou os tempos se não acabou ele tira um segundo beleza é isso aí jóia vamos testar pra finalizar o nosso contador finalizar não né porque a gente vai usar a memória Apple ou do Arduino no próximo tutorial belezinha a gente já fez isso vamos fazer de novo de um jeito diferente vamos definir o tempo aqui agora eu posso mudar vou colocar de novo uma hora deixar do jeito que tava vamos fazer um teste saiu da configuração e começa a contagem quatro três dois um zero beleza 59 59 ok como tem que ser como falam os mandalorianos belezinha agora eu vou deixar um minuto pra gente testar aqui os minutos também vamos testar pra ver iniciando a contagem e vamos lá jóia jóia beleza tá funcionando aqui vamos testar pra finalizar o nosso relé ah vou testar com um minuto também beleza é importante ver essas trocas e agora pra finalizar eu vou testar o relé novamente beleza ok pra ver se o nosso timer tá tudo ok vamos ligar acionou o relé tá contando quando acabar o tempo ele desarma e já é a joia fica o tempo registrado ali pra pessoa saber quando ela vai usar de novo ela já sabe quanto tempo está beleza espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like não se esqueçam de se inscrever no nosso canal dar uma ajuda aí pra gente e colocar nos comentários o que achou dúvidas e sugestões esse vídeo aqui é pra atender um dos pedidos antigos aí dos nossos inscritos beleza às vezes não dá muito pra fazer porque a gente acaba de fazer um projeto a pessoa quer fazer uma mudançazinha aí eu vou tem que fazer tudo de novo mas eu acabei arrumando desculpa aí de fazer um vídeo um pouco diferente com a programação diferente ok existem várias formas de se fazer a mesma coisa em programação valeu galera falou e aí Legenda Adriana Zanotto